Augusto Hilário fazia Maravilhas. E ele deixou-lhe uma série importantíssima, nomeadamente esta música, que é aquela que tem o seu nome, que se chama O Fado Hilário. Já sabem, se quiserem aprender mais alguma coisa de música, vá lá na Escola de Música dos Antigos Aferistas, porque nós estamos lá. Não estamos lá o dia todo. Mas telefónem que a gente acontece. Inactoria Inactoria A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL